Fala rapaziada, notícia boa pra todos vocês. Sabe aqueles itens da Hero Mart que você sempre quis ter, rapaziada? Você puxou de cape, darkon, notch a mod, mas desistiu de comprar pela demora de meses pra chegar no país, falta de suporte, não tem um cartão internacional? Seus problemas acabaram, rapaziada. Você que veio pelo canal do Álvaro pode estar entrando em contato com o Farofa pra adquirir a sua pelo preço original da loja. É isso mesmo, rapaziada, preço original da loja. E a pronta entrega, ou em até 7 dias, dependendo do estoque. Sem burocracia, pagou, levou. Aceitamos cartões, boleto e pix. Clica no link que está na descrição do vídeo e reserve a sua agora. Salve pessoal, obra aqui com mais um vídeo no canal. Bom, vocês viram aí no início do vídeo que o Farofa está com umas promoções muito top de Hero Mart. Então entre no primeiro link na descrição do vídeo e obtenha já a sua Hero Mart. E bom, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva se for novo. E é isso, vamos lá tentar bater a meta de 100 likes. Deixa o like aí, que algum desses vídeos dá muito trabalho pra fazer. Bom, e nesse vídeo eu vou mostrar a vocês alguns sets que já estão confirmados pra estar vindo aí pro aniversário do Nugget mês que vem. E alguns que, na minha opinião, né, que tá quase 100% confirmado aí pra estar vindo pro aniversário também, né. E bom, e o primeiro item aqui é do Johan. O primeiro set que já foi confirmado aqui por ele mesmo, que vai estar vindo mês que vem. A Lina também já confirmou que ele vai estar vindo. É um item bem bonito, né, já comentei sobre ele aí no canal. E bom, se você não viu o vídeo, eu vou estar deixando aí no card também. Ele tá bastante top, bem no tema clássico dos itens Nugget, né. Tem essa Blade aqui que parece muito a Dragon Blade, mas de uma versão básica, né. E bom, esse próximo set foi feito pelo mesmo artista, né. Ele foi um dos primeiros sets que ser confirmados aí. Eu postei no canal também falando sobre esse set. E também tá bem na temática aí do Nugget, né. Lembrando muito os itens antigos aí criados pelo Nugget também. Eu só não sei se esse aqui vai ser o chest, né, mas provavelmente não vai ser. Vai ser um pet aí. E como eu falei, né, gostei bastante. Tem várias espadas aqui, né, a lança também que vai estar vindo. E enfim, vamos aqui para o próximo set. E bom, o cara tá hypado mesmo, né. Mais um set confirmado dele aí que vai estar vindo aí no próximo mês. Pelo mesmo artista, né. E bom, esse aqui tá bem básico, né. Parece item farm. Provavelmente vem a farm aí em algum major shop do evento. E pra lembrar também que já comentei sobre esse set, né. E enfim, vamos aqui para o próximo set. E bom, esses dois próximos sets aqui foi feito pelo Tironius. Esse primeiro set aqui ele já postou ano passado, se não me engano. Ele postou sim, porém não entrou ainda, né. Provavelmente esse aniversário do Nugget ele vai entrar, né. E esse outro set aqui que ele tá trabalhando ainda, né. Na versão masculina também tem a versão feminina dele. E bom, aqui também tem a versão feminina, né. Tá bastante bonita também esses chifres aqui. O Almo também tá bem bonito mesmo. E provavelmente vai estar vindo também sim para o aniversário do Nugget, né. Já é 100% confirmado que vai estar vindo aí. Bom, esses itens aqui são do Miltones, né. São alguns itens que eu vou mostrar que provavelmente possa vir sim, na minha opinião, né. Para o aniversário do Nugget esse mês que vem aí. Então, o primeiro set é esse aí, né. Que provavelmente possa vir na versão AQW. Esse outro set também feito por ele, né. Foi comissão aí. Alguém pagou para ele estar fazendo esse set. E provavelmente possa vir a versão dele aí também para o aniversário do Nugget, né. Esses outros sets aqui eu postei recentemente também. Foi feito por alguns artistas que já trabalham na A.E., né. Que já vieram alguns itens e também esses itens aí pode vir aí para o aniversário do Nugget mês que vem. Ainda não está finalizado, mas quando finalizar vou estar postando mais sobre esses dois sets, né. Bom, e sobre as chamas aí, a capa aí que eu editei. Provavelmente aí também possa estar vindo no aniversário do Nugget. Bom, eu não tenho a confirmação ainda, mas assim que eu tiver e eu puder confirmar para vocês, eu vou estar postando aqui para vocês sobre essa cape, né. E bom, para finalizar tem mais dois sets aqui que para mim pode estar vindo aí para o aniversário do Nugget. Ele está muito hypado aí no Twitter, né. Que é essa Natural Vampire. E também tem esse set aqui que foi criado recentemente por um player, né. Que possa vir sim para o aniversário do Nugget. Tá bem detalhado isso aqui, né, gostei muito, né. Um dos set mais bonitos aí que eu achei para esse aniversário. E enfim, até o momento são esses sets que estão confirmados. Assim que aparecer mais eu vou estar postando aqui para vocês, né. Espero que tenham gostado do vídeo. Entre no link aí do Farofa, né, no primeiro link da descrição. E é isso, curta o vídeo, vamos pegar sem like nesse vídeo aí que dá um pouco de trabalho para fazer. E é isso, valeu e falou.